Um, dois, três e já! Vem brincar de pula, pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga, curta, cabeçante Gira, gira sem parar, com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 com a nossa turma De cabeça para baixo na montanha russa Dá um frio na barriga, eu curto a cabeça Gira, gira, sem parar com Deus, eu sou gigante Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Pula, 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 pula É muito mais legal Oh, yeah!